Óleo de zimbro em cápsulas, para que serve? Há efeitos colaterais? O óleo de zimbro em cápsulas possui ricos flavonoides e antioxidantes, por isso combate os danos dos radicais livres. É comumente usado para a saúde da pele, desintoxiação natural, ajuda para dormir, estimula o sistema imunológico, auxilia na digestão e acalme os músculos. A medicina tradicional utiliza o óleo de zimbro em cápsulas no tratamento de muitas doenças, bem como para melhorar o trato gastrointestinal e sistema digestivo. O óleo de zimbro em cápsulas promove o apetite, limpa a parede intestinal, e é uma boa ajuda para o inchaço. O óleo de zimbro em cápsulas é um excelente amigo para aqueles que gostam de comer demais, abusar de álcool e alimentos gordurosos. Os peritos sabem que zimbro é capaz de prevenir a obesidade. O óleo de zimbro em cápsulas é um óleo destilado a vapor das vagas e agulhas da planta de zimbro. Os melhores óleos são provenientes da Bulgária, sua região indígena, e levam três anos inteiros para amadurecer até a maturidade. O aroma é um tanto doce e balsâmico. O que é? O óleo de zimbro em cápsulas é um suplemento alimentar com propriedades digestivas, diminui a produção de gases, carminativo, aperitivo, sendo útil em situações de infartamento e má digestão. Possui efeito diurético, estimulando a eliminação de urina e, por consequência, das toxinas solúveis, o que justifica a sua ação depuradora e antissética. A sua designação em latim é Junipirus comunis. É um arbusto de 1 a 3 metros, crescendo na Europa, Ásia Ocidental e Setentrional e América do Norte, principalmente em zonas montanhosas. Pertence à família das cupressáceas, sendo utilizado as gálbulas, frutos, maduras, cascas do tronco, de ramos e de raízes e o óleo essencial. As gálbulas são constituídas por óleo essencial, cisquiterpenos, fenóis, ésteres, constituinte amargo, juniperina, resina, lípidos, glicéridos de ácidos gordos diversos, diterpenos, oses, taninos hidrolisáveis e flavonoides. As cascas são constituídas de diterpenos, cisquiterpenos, taninos hidrolisáveis, procianidinas oligoméricas, linhanos, fitosteróis e leucontocianinas. Propriedade. Devido ao fator do óleo de zimbro em cápsulas ter uma grande quantidade de composição química, que tem muitas propriedades úteis. A lista dessas propriedades inclui analgésicos, antisséptico, desinfetante, diurético. Além disso, o óleo de zimbro em cápsulas tem anti-edematoso, refeito anti-inflamatório, remove as toxinas e produtos residuais, ajuda a limpar os vasos sanguíneos e acelera a regeneração dos tecidos e células. O aroma de zimbro tem propriedades sedativas, bem como pensamentos principais em ordem. Ele alivia a ansiedade, depressão, ganhar autoconfiança e determinação. Para que serve? 1. Melhora a saúde da pele. Por causa de suas propriedades antibacterianas naturais, este é um dos excelentes benefícios do óleo de zimbro em cápsulas como um dos remédios naturais mais populares para combater irritações da pele. Por causa das suas habilidades antissépticas, pode servir como remédio caseiro para acne. Algumas pessoas também gostam de usar óleo de zimbro em cápsulas para cabelos e problemas no couro cabeludo, como a caspa. Óleo de zimbro em cápsulas. Óleo de zimbro em cápsulas. 2. Previne inchaços. Este também é um dos melhores óleos por possuir propriedades antibacterianas e antifúngicas. Estas cápsulas podem ajudá-lo a prevenir ou, naturalmente, remediar infecções do trato urinário e infecções da bexiga. Age como um poderoso diurético natural, que ajuda o corpo a eliminar o excesso de líquidos da bexiga e da uretra. Isso tem o potencial de reduzir o inchaço. Isto é especialmente eficaz quando combinado com outros alimentos antibacterianos e diuréticos, incluindo cranberries, erva doce e dente de leão. 3. Ajuda a combater a artrite. O óleo de zimbro em cápsulas também promove e melhora a circulação do sangue no corpo. Também ajuda na remoção de toxinas como o ácido úrico do corpo. Ambas as propriedades ajudam a combater doenças como reumatismo, artrite, gota e cálculos renais, todas relacionadas à circulação inadequada e ao acúmulo de toxinas no corpo. Este óleo essencial também alivia o inchaço. 4. Melhora a micção. O óleo de zimbro em cápsulas possui ricas propriedades diuréticas que promovem a micção. Portanto, é muito benéfico para pessoas que sofrem de um acúmulo de água no corpo, ou inchaço devido à insuficiência renal menor ou crônica. Alivia esses pacientes removendo a água extra do corpo através da urina. Também ajuda as pessoas a perder peso porque cada vez que você urina, algumas gorduras são perdidas do corpo. Isso reduz a pressão arterial e remove sais extras e toxinas perigosas como o ácido úrico do corpo. 5. Ajuda a melhorar a digestão. O óleo de zimbro em cápsulas também pode lhe ajudar a estimular as enzimas digestivas e facilitar a decomposição e a absorção de proteínas, gorduras e nutrientes dos alimentos. Isso é porque ajuda a promover o melhor funcionamento do sistema digestivo. 6. Ajuda na redução de celulites. Este é um dos principais benefícios do óleo de zimbro em cápsulas para as mulheres. Estudos revelaram que estas cápsulas possuem propriedades que agem como um santo remédio para tratar as terríveis celulites. Pode ajudar a reduzir a aparência da celulite graças a componentes ativos como o alfapneno e sabeneno. 7. Ajuda a combater o tétano. De acordo com vários estudos recentes, o óleo de zimbro em cápsulas possui propriedades antissépticas bem conhecidas, que ajudam a tratar feridas em todas as partes da pele. Também é bastante utilizada para combater e prevenir o tétano. 8. Previne cólicas. O óleo de zimbro em cápsulas também é bastante conhecido devido a sua eficácia em quase todas as formas de cãebras, se é muscular, intestinal, respiratória ou qualquer outra área. Ele relaxa cãebras musculares e ajuda a curar a cólera espasmódica também. Sendo um antiespasmódico, ajuda a curar muitos outros problemas relacionados a cãebras ou espasmos. Para que serve o óleo de zimbro em cápsulas? Para que serve o óleo de zimbro em cápsulas? 9. Elimina toxinas do sangue. Também ajuda a limpar o sangue de toxinas nocivas. Portanto, atua como um desintoxiante ou purificador do sangue. Essa propriedade também é conhecida como depurativa, significando uma que purifica. Ele ajuda a remover as toxinas comuns, como ácido úrico, metais pesados, poluentes e certos compostos e hormônios produzidos pelo próprio corpo. Esvazia o sangue dessas toxinas comuns, assim como outras toxinas estranhas que entram no sangue acidentalmente. Possui propriedades estimulantes. Algumas das propriedades do óleo de zimbro em cápsulas como suas habilidades como amenagogo, galactagogo e substância diurética resultam de uma única propriedade deste óleo como estimulante. Este efeito estimulante ajuda a superar a fadiga, tontura e depressão. Aumenta a atividade do cérebro e dos neurônios, sistema digestivo, sistema excretor, sistema nervoso, secreções das glândulas endocrinas e exocrinas, que incluem secreção de leite, sebo, suor, lágrimas, urina e descargas durante a menstruação. Refeitos colaterais. Geralmente não possui efeitos colaterais quando consumido nas quantidades recomendadas. É seguro para a maioria dos adultos quando tomado por via oral em quantidades medicinais a curto prazo, quando inalado apropriadamente como vapor, ou quando aplicado na pele em pequenas áreas. O consumo do óleo de zimbro em cápsulas pode causar alguns efeitos colaterais, incluindo irritação, queimação, vermelhidão e inchaço. O óleo de zimbro em cápsulas quando consumido em altas quantidades pode causar problemas renais, convulsões e outros efeitos colaterais graves. Outras precauções especiais e advertências. Benefícios do óleo de zimbro em cápsulas. Benefícios do óleo de zimbro em cápsulas. Gravidez e amamentação. Não é recomendável consumir o óleo de zimbro em cápsulas se estiver grávida ou a tentar engravidar. Os efeitos do óleo de zimbro em cápsulas podem interferir na fertilidade ou causar um aborto espontâneo. Também é melhor evitar usar zimbro se estiver amamentando. Não se sabe o suficiente sobre como o zimbro pode afetar um lactante. Diabetes. Pode reduzir o açúcar no sangue. Há alguma preocupação de que pode diminuir o açúcar no sangue em pessoas com diabetes. Distúrbios do estômago e do intestino. Pode irritar o estômago e os intestinos, piorando os distúrbios nesses órgãos. Hipertensão arterial. Pressão arterial baixa. O óleo de zimbro em cápsulas pode afetar a pressão arterial e pode dificultar o controle da pressão arterial.